Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se... Ó, geral camoplota assim ó, 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 todo mundo assim, todo mundo, todo mundo, todo mundo Pode pá, pode pá, pode pá O beat virou certeza, tá alto não baixo, geral aqui da plateia pra prestigiar seu esculacho É uma outra treta, sinceramente né, PM os clanicou, te explodem igual o estado islâmico Porque contigo não me irritou, eu sou tipo os cara que te fecha no transitor Já que é moto, eu não tô no foco, certeza né meu mano, vim a pé de três, não vim de Ford Focus Cê pode tentar, mas não adivinha, não é isso, estado islâmico tá mais pra biribinha Aquelas de festa junina, sua carreira que termina, olha, passa levada a assassina Menino, represento o meu skate no Ralph, você é o Christian, só que eu prefiro o Ralph Como é que tá, aquela gruta, você é a bandeja, só que aqui é a sua cabeça que vai numa bandeja Na moral, sinceramente truta, você falou de bomba no instrumental Por isso que o freestyle aqui é o prático Vai tomar no cu E a Vai Interessante Que a gente bate nas pessoas pelo tropeço Já vi que a educação não passou no seu endereço Cê é burro, respeita cada um que tá ouvindo Cê tá tentando CMC, mas não tá conseguindo Sinceramente isso é fato E você rodando igual um louco Isso é batalha, isso não é teatro É um bagulho bem sério O meu freestyle é rico Eu coloquei a biribinha e ela foi e estourou o seu butico Até que não Porque eu já sou preto Até que não Porque eu respeito bem o gueto Moleque, cê é chato Eu vou falar Cê sabe que com a rima boa posso te calar Estourou o seu butico, aliado Hoje na batalha literalmente arrombado É um bagulho bem sério, eu sou cruel Seu cu é mais alargado que o túnel da rodoanel É um rodopio mesmo Rodopio que nem uma escana Cê sabe eu chego e giro que o demônio tá transmana Moleque, cê é chato Cê pensa que manja Só rima que é bucha Ela não dá uma canja Acabou Epa Barulho para as rimas do Christian Barulho para as rimas do Mototreta 1 a 0 Christian Mototreta recomeça Solta nóis, solta nóis Cê tá maluco, rapaziada Aê rapaz, geral Geral, geral, geral Na verdade, pode ir pra Eu vou fazer a rima e tenho até que me destacar É porque eu sou verdadeiro Cê sabe muito bem porque eu não ganhei o primeiro Moleque, eu tenho outra escola e faço jus Cê estudou rima no primeiro Eu estudei no Santa Cruz Essa que é a diferença Por isso localizo Disponibilizo Na base do improviso Meu sorriso Ó, ó, ó Ele deu um sorriso Todo amarelo Todo mundo viu Se você olhar pra lá Os carros até reduziu É sério Tem mano É o sinal amarelo Só que eu ignoro Na batalha eu te atropelo Por isso que eu mando aqui Quem diria Falar que aprendeu no Santa Ganhou do reféu Falando só putaria Sinceramente Cê tá sendo até contraditório E MC contraditório Hoje vai pro velório Ganhei do reféu Como vou ganhar de você Pois sou MC E faço acontecer Na categoria MC Porque represento o sample Amazônia Putaria ou lírica O que pode ser cerimônia É isso que eu tô fazendo Sinceramente Truta A plateia tá entendendo Falou de Tasmânia Vou explicar Botar o dedo no seu cu E você Rá 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 Vai vai Cê pode até falar besteira Você perde a guerra Falo tanto disso Cê tá viciado em Fio Terra Eu acho Que é isso que tá acontecendo Quer vir com verdade Ela não tá prevalecendo Só que você é otário Né Fio Terra Esse daqui gosta de dar Gosta de Fio Interplanetário Tá vendo né meu mano Cê gosta de outros países Por isso que eu falo Cê tá na crise Na verdade Criatividade Para com isso Respeito a minha idade Moleque Porque eu chego Te aniquilo tranquilo Volto todo sorridente Pro asilo Cala a boca Seu papo não prevalece Eu te bato E cê vai lá pra fila TNSS Sinceramente Sem perder a chia Hoje eu te bato E te aposento Vai pegar aposentadoria Caramba família Vamos lá Barulho para cima Do mototrata Barulho para cima Do Christian Dois a um Christian Palmas pra essa batalha Que foi pesada